A V8 Motor Bar. Traz mais uma festa imperdível. Sábado vinte de junho em Serafina Correia tem um super show sertanejo com Matheus Gregório. É isso mesmo, o melhor do sertanejo com Matheus Gregório. Mais o DJ Yuri Vieira. Ingressos antecipados, primeiro lote masculino vinte e cinco reais, feminino vinte reais. Segundo lote, masculino trinta, feminino vinte e cinco reais. Pontos de venda. Nova Bassano Cabas Bistrô. Nova Araçá e Nova Informática. Casca Vai ao Bar e Serafina Inside Rock Bar. Imperdível.